Música Se for preciso dançar reggae eu sou regueiro Se for preciso dançar rock eu sou roqueiro Se for preciso improvisar para ver o que que dá Eu canto, pulo e danço a música que Deus canta Eu vou cantar Eu vou pular Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar Eu vou cantar Eu vou pular Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar Eu vou gritar